Pessoal, tudo bom? Glória a Deus! Hoje nós vamos fazer uma massa de pastel, mas não é pastel mentuto não, eu quero fazer pele de sapo, que é sem recheio, só pra gente fritar e comer, né, aquela pelinha. Vamos pra receita? Nós vamos colocar no canecão, porque vai pro fogo pra ficar morninho, uma xícara de água, eu coloquei um pouquinho de alho no fundo também, porque eu gosto do gostinho de alho, tá? Uma colherzinha de sopa de óleo e uma colherzinha de sopa de vinagre. Levou pro fogo, aqueceu, beleza, acabou essa parte, nós vamos agora pros sólidos. Os sólidos você vai colocar duas xícaras, tá? Mesmo que você usou água, duas xícaras de trigo, você vai colocar três colherzinhas de café de orégano e uma colherzinha de cafezinho também de sal. Misturou tudo? Faz tipo uma massa de pedreiro, faz um buraquinho no meio, vai puxando o trigo das laterais pro meio, com aquela água que tem no meio. Não joga água toda, tá? Vai jogando aos pouquinhos que você vai vendo a consistência. Amassou bem? Depois você traz a sua massa pra bancada, não põe mais trigo, na bancada que você vai ter trigo, aí você vai sovar a massa, né, e essa massa vai aderir esse trigo que tá em cima da bancada. Fica ótimo, gente. Fica maravilhosa essa massa. E é rapidinho, prática pra fazer, tá bom? Que dê certo, tá? Deus abençoe. Fica na paz.